Deus está entrando nessa grande guerra e pelejando a seu favor. Deus me mostra uma guerra, uma luta que você tem enfrentado, que você tem vivido e que você já está sem forças, você não aguenta mais, você tem que se levantar pra continuar nessa guerra. Deus está dizendo que porque chegou no seu limite, ele está entrando nessa guerra por amor a ti. A Bíblia vai dizer que os hebreus estavam já sem força, estavam já sem perspectiva, sem esperança, que veriam livramentos de Deus naquela situação. Mas a Bíblia diz que por amor ao teu povo, Deus abre o mar vermelho e quando o exército de faraó, perseguidor, vai avante pra perseguir o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus derrama a sua ira sobre aquele povo e destrói o povo inimigo do povo de Deus. Você tem um Deus que guerreia por ti e quando você está no seu limite é que ele chega detonando tudo e todos que te perseguem. É que ele chega resolvendo tudo por amor a ti. Escanse o seu coração, fique em paz, parai e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi de Gênesis Apocalipse o meu Deus, que é o mesmo Deus que o seu, Jeová Deus, Jesus Cristo Nazaré, perder uma batalha, uma peleja, vai ser a sua que ele vai perder, minha filha. Vai ser a sua que ele vai perder, meu filho. Pelo amor de Deus, eleve a sua fé, eleve os seus olhos para os montes, que é de onde vem o teu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosse que enejará. Esse que não tosse que enejará, ou seja, não dominará o guarda de Israel. Ele é quem te sustenta pelo dia, pela noite, pela tarde, todos os dias da sua vida. Para, confia no Senhor. Deus está dizendo, descansa essa peleja, agora eu tomo conta. Tomei conta da peleja do meu povo, sempre tomo. Tomei conta da peleja de Davi e ó, descansa seu coração. Deus está indo avante para acabar com tudo, por amor a tua vida. Triste é o fim daqueles que perseguem o povo de Deus. Triste é o fim daqueles que perseguem o homem ou a mulher de oração. Descanse. Descanse que papai está chegando para arregaçar com tudo. Deixa aqui nos comentários. O meu Deus está chegando para acabar com tudo. Que Deus te abençoe. Descanse.